Vamos agora direto aos Estados Unidos. A repórter Luana Karen acompanha o presidente Jair Bolsonaro na viagem presidencial a Dallas. Oi Luana, boa noite. O presidente falou aí sobre educação aí nos Estados Unidos? Falou sim, Catiúcia. Boa noite a você, boa noite para o Paulo e para todo mundo que acompanha a gente aqui na TV Brasil. Hoje cedo o presidente Bolsonaro disse mais uma vez que não se trata de um corte na educação e que o contingenciamento é necessário por conta da situação fiscal do país. Vamos ver. Educação é importantíssimo, tá? E a educação nossa não vai bem há muito tempo. Eu quero que a educação melhor do Brasil, que a molecada cada vez aprenda mais para que no futuro, né? Ela ganhe a sua vida com o sustento do seu conhecimento. Nós queremos isso. Agora está mal a educação. Eu também não gostaria de cortar nada ou contingenciar nada em lugar nenhum, mas é uma realidade. Se não fizer isso, estaria em curso na lei de responsabilidade fiscal e responderia, talvez, com impeachment até. Eu acho que ninguém quer isso no Brasil. Também hoje o presidente Bolsonaro se reuniu com empresários e recebeu uma homenagem da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Eu acompanhei como foi e conto agora para vocês. Em almoço, que reuniu mais de 100 empresários e investidores dos dois países, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o prêmio Personalidade do Ano. A homenagem, oferecida pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, é entregue todos os anos a dois líderes, um brasileiro e um norte-americano, que tenham contribuído para estreitar a relação entre os dois países. Esta é uma honraria concedida, presidente, a personalidade que se tenha destacado por sua liderança, pelo trabalho, pela postura ética e pela capacidade de mobilizar anseios e esperanças. Principalmente, um reconhecimento àqueles que realizaram conquistas extraordinárias e que ajudam a unir duas grandes nações, o Brasil e os Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro afirmou estar convicto de que a união com os Estados Unidos vai gerar frutos para todos. Estamos convictos de que essa união, essa confiança que começamos a estabelecer ao longo desses últimos meses, pode nos levar a irmanados, fazermos comércio, assinarmos, quem sabe, muitos acordos. Como assinamos, há pouco, o sobre a base de lançamento de Alcântara, trazer mais que a felicidade para os dois países. Colaborar que aqueles nossos valores familiares, de respeito ao próximo, democracia e liberdade, estarão garantidos. Durante o evento, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que o Brasil está mudando de rumo para uma economia mais liberal. Já o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, apresentou oportunidades do setor para os próximos anos. O ministro Paulo Guedes, da Economia, destacou a importância da aprovação da nova Previdência para o crescimento do país. O presidente da União e o presidente do Senado nos dizem que eles irão aprofundar a reforma de segurança social em 60 dias.